Olha aí irmãos, vou pegar aqui hoje, nós chegando aqui, olha o que eu encontrei, até agora eu não tô, tô sem entender se é igreja, se é, toda hora tá falando de Jesus, fala de futebol, fala de Corinthians, fala de Couture aí, aí vai o pancadão deles aí, tá cheio de gente lá, cheio de gente ali, vai tá com os cantores de rap aí, vai tá fazendo show aí. Lá de lá tá cheio de gente, nem passei por perto lá, mas não quis nem passar no meio não, aí. A estrutura do som, é o barulho. É um evento que eu gosto, no total, mas aí o pessoal jogou o pulmo, o Dexter já tocou, a Jéssica, a Erika de Santos, é um evento que eu gosto, vai vir bastante gente aí. É, vai até nove horas da noite, se você quiser, não, beleza? Tem que pagar a entrada? Não, não, tem aqui, só tem as farraquinhas, né, pra comer e tal. E qual é o ministério que tá aí, a frente do trabalho? É... Comunidade Evangelica e Hebreus, nos cristãos. Não, 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 não. Aqui quando eu cheguei ali eu tava falando de Coríntia, falando de Palmeira, mas aí eu ia ser isso aí, hein, pessoal? Vai ser falando que é evangélico, misericórdia. É evangélico. Pois é, Jesus tem o poder. Tá bom, então? Beleza? Pode vir aí se quiser, porque eu ia ser. Falou. Perguntar pro rapaz que tava ali, falou que é evento gospel. Falei pra ele que é evento gospel, falando de Coríntia, falando de São Paulo, tá mais pra ir, pô. Olha o barulho. Olha lá. Também, outro lugar. Dá a palavra. Deus tem misericórdia.